O sertanejo com viola e sanfona, muito romantismo na voz de Paraná e também da dupla Mato Grosso e Matias. Um tributo a Chico Rei que fazia dupla com Paraná. O cantor faleceu há um mês. O show acontece hoje à noite aqui em Goiânia. Veja mais detalhes com Marcílio Velasco. O show que acontece hoje à noite no Atlanta Music Hall vai reunir grandes nomes da história da música sertaneja. Paraná, que fazia dupla com Chico Rei e Mato Grosso e Matias. Tente esquecer, não der. Pensei que fosse mais forte que esse avô. Essa é a terceira formação da dupla que mistura o sertanejo tradicional de raiz com viola e sanfona, com gênero mais romântico e moderno, usando guitarra e bateria. Mato Grosso agora sobe ao palco ao lado do sobrinho, que assumiu a vaga de Matias. Formada nos anos 70, a dupla já passou por idas e vindas nos anos 90. Mato Grosso chegou a seguir carreira solo, mas depois eles voltaram a se encontrar e separar novamente. A nova formação da dupla tem apenas dois anos, com o jovem Rafael como Matias. O show promete ser muito emocionante. Afinal, é o segundo encontro de Paraná com o público depois da morte de Chico Rei, ocorrida há menos de um mês. Os irmãos começaram a cantar juntos, ainda criança, e o reconhecimento profissional veio em 1977, depois que os dois se mudaram do sul para Brasília. O primeiro e um dos maiores sucessos da dupla foi em 1987. Foram quase 40 anos de carreira e união, interrompida pelo diabetes, que tirou a vida de Chico Rei aos 63 anos. O show que iria reunir as duplas Chico Rei e Paraná em Mato Grosso e Matias já estava marcado desde o final do ano passado. Com a morte de Chico Rei, o espetáculo não foi cancelado, mas se transformou em um tributo ao amigo que já se foi. E Paraná sobe sozinho ao palco para cantar os grandes sucessos que marcaram a dupla e muitas gerações de apaixonados pela música sertaneja, com ingressos a partir de 50 reais. E vamos falar muito mais desse grande show ao vivo agora, Marcílio Velasco. Tudo bem, Marcílio? Tudo ótimo, Jorge Evar. Aqui é muito sertanejo, muito modão, né? Aqui do meu lado, Paraná e Mato Grosso e Matias aqui também para participar desse show especial que acontece hoje à noite aqui. Eu começo com o Paraná aqui então. Como você diz na música aí, é a estrada que segue, o show já estava marcado, toca a vida, né? É verdade. Toda a minha trajetória com Chico Rei a gente vai cantar aqui hoje, até porque é um compromisso dele também. Eu quero, sabe, cumprir com dignidade, coisa que sempre ele fez muito bem. E para a minha alegria, estou ao lado do Mato Grosso e Matias também. A gente vai... Primeira vez que a gente faz um show juntos, assim, é um projeto novo para mim. E eu vou seguir na minha estrada sozinho e a hora que falta Chico Rei, o Mato Grosso me ajuda. Não é, Mato? Como você estava dizendo aí, é um projeto novo, já estava planejado aí, né? Antes da morte do Chico Rei, mas o projeto segue, a vida segue em frente aí. E é para vocês, é um privilégio também, né? É verdade. Infelizmente, né? Aconteceu com o Chico, né? A gente até se pesareze demais com o Paraná, porque não é fácil subir ao palco sozinho, depois de tantos anos com o irmão. Mas o projeto já estava combinado, não tem como desmarcar e ele também não vai desmarcar os outros shows também. Ele vai cumprir. E tomara que esse show que nós vamos fazer hoje possa realmente unir mais o Mato Grosso e Matias com o Paraná e que nós possamos fazer muitos mais outros shows. Com certeza, né, Paraná? Vamos ver aqui, então, o que vai rolar nesse show de hoje aqui. Então, essa união aqui do sertanejo aí. Eu cantava essa aqui do Mato Grosso, Matias. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre seu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá, porque minha voz pra sempre ouvirá. E agora a gente conversa um pouco com a jovialidade aqui do Matias, né? Estava falando com ele, ele falou assim, e eu sou o quê, né? O Mato Grosso perguntando o que ele era aqui. Ele é a experiência no palco, não é isso aí mesmo? Ele é a experiência, você é a jovialidade. Como é que é essa troca, esse intercâmbio no palco aí? Ele é a experiência em pessoa, gente. O que é isso? Aprendo com esse cara aqui, não só na música, mas no dia a dia, na vida. É meu grande professor, de verdade. Eu admiro, tenho orgulho de cantar ao lado dele. Você já seguia a carreira dele, já acompanhava tudo, e agora no palco, dividindo com ele aí? Já acompanhava, nunca imaginava. Nunca vi um fã cantar com um ídolo, né? Sempre você vê aquele ídolo, você acha que nunca nem vai chegar perto dele. E para mim é um sonho realizado, agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a ele pela oportunidade, sempre. Pois não, Jorge Levar? Vamos fazer um ajeitamento? Vamos colocar o Paraná mais perto do Mato Grosso aí, porque nós vamos botar esse povo para cantar junto. Eu quero que o Paraná puxe uma música do Chico Rei do Paraná e o Mato Grosso ajude. Vamos fazer esse ajeitamento aí, põe esse povo para cantar. Ô, Jorge Levar. Tudo bem? Um abraço para você, Jorge Levar, um beijo, você é um cara muito especial. Você também, olha, maior carinho por você, sou fã de vocês, viu? Ô, querido, obrigado, viu? Obrigado sempre pelo apoio, que você sempre nos apoia em todos os eventos que a gente faz aqui em Goiânia. Vamos lá, Mato Grosso. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente à sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui para uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro Por aí Você estava falando aí Ele quer mais lá Ele diz uma coisa engraçada, a gente não está muito treinado, tem um delay de quase meia hora Ô, Marcílio, então eu já vou fazer o pedido para o Mato Grosso, viu? Vai ser maravilhoso Posso fazer um pedido? Vai fazer o pedido para ele ainda, né? Pois é, Mato Grosso, canta Amor Sem Fim aí, pelo menos o refrão Se eu puder, eu não nego, não Hã? Enfim Qual a música? Amor Sem Fim Não consegui te ouvir Amor Sem Fim Amor Sem Fim? Que tom que é? É só Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Este amor de corpo, alma e coração Passam os anos e eu te amo Cada vez mais Vamos com o refrão Meu amor Enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o ar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei, está escrito assim Quando Deus nos colocou no só caminho Já sabia que seria amor sem fim Amor Sem Fim Valeu, gente Olha, eu quero deixar aqui o recado Isso aí, pedido especial, né? Maravilha Paraná, obrigado a você Mato Grosso e Matiza Grande abraço a vocês Eu quero deixar aqui o meu convite Pela participação de vocês Obrigado, boa tarde, viu? Boa tarde Eu que agradeço Obrigado sempre pela força Alô, Goiânia Estamos aqui Todo mundo E só pra avisar Continua Carreira solo Vai continuar Como outros já deram exemplo aí Daniel, Leonardo Você segue carreira também? Acredito que sim Vamos seguindo, se Deus quiser Tá certo Tá aí, gente Então, hoje à noite Não perca Olha só que maravilha, hein?